Olá gente, esse aqui é a versão do Android Oreo do Mi Note 2, vou mostrar parte por parte Primeiro aqui na parte do sistema, esse aqui é o sintonizador que aparece para poder utilizar a alteração do System UI Aqui vocês conseguem ver a versão que está do Android, o telefone e onde é que ele está em configurações de botão, você pode habilitar essas barras, mas eu prefiro deixar sem elas porque já tem o próprio aparelho, aqui é para habilitar e desabilitar os botões físicos, só que você tem a opção de habilitar e desabilitar tipo, você não consegue entrar no submenu aqui, e aqui são outras configurações, aqui é o modo do desenvolvedor, ele é bem completo eu já alterei aqui esse negócio aqui, que eu esqueci o nome, e o DPI também já está alterado Ah, e tem todos esses outros campos assim, aqui é bem completo Aparentemente está funcionando tudo, no telefone, Bluetooth, Wi-Fi, redes móveis, aqui está o tempo, é um tempo bom de bateria 3 horas já, 3 horas já de tela, né, e está em 48%, então dá para fazer bastante coisa com essa ROM aqui Até agora, o único problema que eu encontrei mesmo, foi no WhatsApp, o microfone, sai um pouco baixo na hora de gravar áudio e também, quando você vai ouvir o alto-falante baixo, o alto-falante baixo é um pouco baixinho demais ó, dá para deixar o tema dele todo preto, como vocês podem ver, então para a tela AMOLED, isso é muito legal e eu estou usando a nova launcher, porque eu não gosto do Pixel Launcher, né ó, aqui vocês podem ver o que está aberto agora eu vou abrir vários aplicativos para vocês verem como é que está o desempenho de RAW do aparelho, tá o Face, eu vou abrir depois, por último para vocês verem como é que, se ele ainda está na memória, né deixa eu carregar tudo, tudo normal abrindo vários apps ou fotos, acho que não precisa, né YouTube o Chrome o Câmera o Spotify você já conhece um pouco dos aplicativos que eu utilizo, né esse aqui é o Telegrax, ele ainda não está em português, não tem a opção aqui de mudar para português cockpit Ligação esse aplicativo de ligação, ele já atualizou funciona normal Eu não entendi porque que ele atualizou, ele funciona como um aplicativo comum, funciona também o controle remoto da Xiaomi, só que como o modelo IPI fica aqui no canto o negócio, fica tudo aqui no cantinho, ao invés de ficar no meio da tela, então, visco, ainda não fiz nenhum login nesse visco, eu instalei esse daqui também para ativar o módulo da câmera do Google, essa ROM já vem com a API2 ativada, agora eu vou abrir o último aplicativo, o primeiro aplicativo que eu abri do Face, ele continua tipo normal, ele consegue usar muito bem a RAM dele, tudo normal, ele não recarrega nenhum aplicativo, ele deixa tudo tipo na memória, ele usa, tem gerenciamento de RAM melhor que a MIUI, na minha opinião, só que aqueles problemas que eu informei antes, o microfone no WhatsApp é baixo, no Telegram ainda não, e na hora que vai ouvir, sai um som muito baixo, não consegui demonstrar para vocês aqui, mas é isso que acontece. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu joinha, comenta o vídeo se tu puder e se tu puder também compartilha ele nas suas redes sociais e tal, e logo logo eu vou voltar para a MIUI, que é a ROM que tem menos bug assim para mim, o único bug que eu encontrei na MIUI, foi na hora de usar o microfone desse fone que eu estou falando agora, ele não funciona na MIUI, só funciona o microfone debaixo do próprio aparelho, aí quando eu vou gravar um áudio, o áudio sai mudo, e isso que é a parte ruim, sigo abrindo aqui, está tudo aberto, como se eu já estivesse nesse ambiente antes, e é isso aí, vou parar de gravar, valeu. Ah tá, e para você habilitar o botão Home, como o botão Home só tocando sem precisar apertar ele, você tem que vir na pesquisa e escrever botões, eu não sei porque que algumas coisas não aparecem, isso aqui ó, só aparece quando eu pesquiso, quando eu entro lá no menu não aparece, esse tipo de coisa que eu não achei tão legal assim, tipo se você vir aqui e procurar em cada lugar, você não vai encontrar, só aqui digitando botões mesmo, entendeu? Da maneira que eu pesquisei, agora ficou pronto, fica errado, aí aparece, e é isso aí.